Vem, 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 vem pra quebra que indima a fresca de todas as mãos Vem, 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 o avinho é tradição O vinho que corre nas taças, vem do trabalho do dia a dia Mãos semeando, colhem da terra o fruto da nossa alegria Vem, 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 vem pra quebra que indima a fresca de todas as mãos Vem, 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 o avinho é tradição A festa que a todos acolhe traz da memória gente pioneira Uvas em cores, aromas, sabores do fruto que vem da padeira Vem, 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 vem pra quebra que indima a fresca de todas as mãos Vem, 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 o avinho é tradição A terra do galo anuncia, flores da cunha vim de uma alegria Dançam as taças, unem-se as braças É o vinho que faz a magia Vem, 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 vem pra quebra que indima a fresca de todas as mãos Vem, 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 o avinho é tradição